Cheguei no local, a vítima encontrava as pernas debaixo do carro, muito confuso, agitado, sangramento oral. Foi observado fratura exposta no tornozeiro dele e percebi que ele estava com hematoma no crânio. E logo em seguida, a USA chegou para nos dar o suporte. O atendimento que vocês fizeram foi muito importante, até para imobilizar essa vítima e o tempo resposta foi muito rápido. Sim, o tempo resposta nosso foi em torno de 10 minutos. Desde que caiu a ocorrência, a gente foi acionado e trocamos em média de 10 quilômetros, gastamos aí uns 10 minutos. E o procedimento das pessoas que acompanharam o acidente, foi o correto até vocês chegarem? Sim, sim. O pessoal isolou a área, deixou o paciente no chão, não mexeu no paciente. Então, a importância dos curiosos, dar esse suporte é muito importante. Muito obrigado pela participação aqui. Inclusive, a gente quer mostrar novamente na cena a imagem, se vê impressionante do impacto e o momento em que o rapaz é lançado. E juntamente com ele, o sapato dele solta e é jogado para o outro lado da casa vizinha aqui. E o rapaz só parou porque tinha um carro estacionado bem ali, naquela garagem ali. Tinha um carro estacionado lá e foi onde o rapaz acabou parando depois desse impacto. O doutor Gabriel está aqui com a gente e vai conversar conosco, né doutor? Para falar o seguinte, como que foi o trabalho também dos médicos nesta ocorrência? Muito boa noite, Silvia, no estúdio. Então, com relação ao atendimento, realmente é um atendimento muito difícil, uma vítima muito grave. Que, mais uma vez, eu quero reforçar aqui o atendimento das motolanças, né? O trabalho em equipe realmente faz a diferença, né? Nós temos aqui uma equipe bem treinada e nós conseguimos trabalhar aí, diminuindo o tempo resposta para chegar até o Hugo. Colocando o paciente lá com menos de uma hora, né? O paciente saiu daqui estável, entubado, com TCE grave, um traumatismo crânico, encefálico grave. Então, assim, são forças que se unem, né? Então, a gente tem que reforçar, sim, o trabalho do SAMU, dessa instituição que a gente serve, que todos os dias nós saímos de casa para prestar esse atendimento para pessoas que a gente não conhece. Então, mais uma vez aí pelo espaço, quero agradecer, viu, a Record, por estar abrindo esse espaço para o SAMU, Centro-Sul. Doutor, pelo impacto, né? Foi um impacto muito violento, esse rapaz teve sorte, de certa forma, de ter saído daqui com vida, né? Com certeza, é... ele... pelo impacto, ele percorreu um espaço de 15 metros do local do acidente, do ponto de colisão até o local que ele ficou parado. Então, 15 metros, então, o impacto foi muito grande. A gente estima aí que a velocidade dele, média, era em torno de 80 a 100 km por hora. Então, graças a Deus, ele sai daqui com vida e nós vamos torcer para a recuperação dele. Acredito que vai dar certo. A Nuga, eles, com certeza, fizeram um brilhante trabalho.